E aí pessoal, meu nome é Augusto Rocha, tudo bem? Empreendedor das ruas e da pizzaria. Estou indo embora pra casa, pensou que eu não ia aparecer hoje, né? Como diz minha mãe, até meia noite é dia. 11h30, 11h30 em ponto. Estou indo embora descansar, acabei de sair da pizzaria. Aqui é Corredor Oeste, certo? E pensou que eu não ia aparecer hoje, né? E vocês levantaram, foram pro seu corre? E vou falar a verdade, eu não fui questão de cansaço. Ah, só o pó mesmo. E é o seguinte, pessoal, vai pra guerra. Daqui a pouco eu vou levantar, vou mostrar pra vocês meu dia a dia de amanhã aí. Nos faróis aí novamente. Se não estiver chovendo também, né? Que eu caio uma aguinha hoje, mas que não vai estar chovendo não. Provavelmente eu vou acordar bem cedo. E como as pessoas falam que passou dos 30, gente, a dor vem nas costas. Minhas costas, ela teja. Mas é isso aí, faz parte. Bora pra cima, se encontre, empreendendo. Bora pra cima, gente. Sai do seu conforto. Bora pra cima, empreender, ganhar dinheiro. Pra mim isso não é um carro normal, não. Não é carro normal. É dinheiro andando. Pra mim eu vejo dinheiro andando, entendeu? É. Pra mim eu olho, é dinheiro andando. É possibilidade de ganhar dinheiro. Beleza? Se encontre, empreendendo. Valeu? É, estou até bem escaveladinho, ó. Olha a marca da toquinha aí, ó. Nossa, é quente. Hoje eu fico na preparação. Quarta e quinta pra mim lá é puxadão, véi. Aí é o seguinte, eu tenho que ir 100%. Porque lá que eu tenho meus benefícios, eu tenho que dar o meu melhor. Em todo lugar, né? Principalmente lá. Lá que eu sou registradinho, né? E eu amo o que eu faço, entendeu? Aí, ó. A marca da toquinha. É a marca da toquinha, gente. Mas é isso aí. Pensou que eu não ia aparecer, né? Se encontre, empreendendo. Olha o dinheiro passando aí, ó. Quer ver, ó? Olha o dinheiro. Pra mim é dinheiro andando, gente. Eu não penso em outra coisa. É possibilidade. Graças a Deus, Deus me deu essa visão. Ser alguém melhor na vida, entendeu? É isso aí. E você? Tá fazendo o quê? Vai levantar amanhã? Sexta-feira. Aí a desculpa vai ser o quê? Sextou, né? É isso aí. Mas o tempo passa. Não esquece que o tempo passa, viu? Rápido. Beleza, gente? Se encontre, empreendendo. Amanhã eu vou pro farol. Faça seu corre também. Faça sua... Seu pé de meia, alguma coisa. Garanta. Pelo menos seu prato de comida. Tem gente que nem faz isso. Enquanto independência aí. Olha lá. Dinheiro andando, ó. É dinheiro andando. Vai vir soltando dinheiro andando, ó. Aí, ó. É dinheiro. 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 Pra mim é dinheiro. Eu vejo só dinheiro. E eu vou correr atrás. Eu vou conquistar meu sonho. Ah, então. Os pessoal lá. O rapaz da Venezuela. Bictor. Ele falou que é Bictor. Acho que eu entendi mal. Ele quer abrir um negócio de marionetes, né? Com cerâmica. É de um... Sei lá. É um negócio assim. Mas eu acho que é com marionetes. Marionetes com... Com cerâmica. É um negócio assim. Não é loja de cerâmica. Eu acho que eu entendi mal. Mas dá pra entender eles legal. Foi muito bom ver eles lá. É... Entendeu? O pessoal tá correndo atrás do sonho. Eu vou acelerar os passos aqui que... Acho que vai começar a chover de novo. Você encontre empreendendo, gente. Cara. Tá perdendo oportunidade, gente. Daqui a pouco eu vou acordar. Fé em Deus aí. E... Espero que tudo dê certo. Porque... O sangue agora tá... Tá de boa, né? Mas quando ó... O sangue esfria... Aí as duas aparecem. Beleza? Se encontre. Empreendendo. Muito bom falar com vocês, viu? Espero que vocês... Se eu... Que eu puder ajudar. Espero... Espero que eu possa... Estar ajudando, né? Espero isto. Ajudar uma pessoa eu ficarei muito feliz. A levantar e falar. Pô, cara. Você me animou. E eu tô indo pra cima aí na correria, certo? E... Eu ficarei muito feliz. Por favor aí, ó. Se inscreva no canal Augusto Rocha. E dê um like aí pra fortalecer. Ficarei muito feliz. Valeu? Você encontre. Empreendendo, gente. Foi difícil pra mim. Pra tu também vai ser. Tem que ter força de vontade. Se quiser vencer.